Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, porque aqui a gente vai falar sobre o futuro da temporada do Atlético no sentido de prioridade. E é algo que eu acho que desperta muito o interesse do torcedor do Atlético desde o começo do ano, né? A gente já teve várias conversas aqui, primeiro, de qual seria a prioridade do Atlético na temporada pela visão do clube, e segundo, qual deveria ser a prioridade do Atlético em relação à temporada como um todo, mediante as limitações e as potências que o Atlético tem para oferecer. Em algum momento, você acreditou que poderia até ser uma temporada que traria uma grande novidade, que seria um Atlético focado no Campeonato Brasileiro e um Atlético conseguindo competir a longo prazo no Campeonato Brasileiro, diferente das últimas temporadas, que o Atlético tem até alguns momentos positivos na competição, mas no final das contas despencam em algum momento e mostra incapacidade de estar brigando ali em um campeonato tão longo de 38 rodadas e um campeonato tão difícil. Isso acaba direcionando o Atlético para as Copas. Não é à toa que o Atlético vem tendo os resultados expressivos nas Copas, né? Final de Libertadores, bicampeonato do Sul-Americano, título de Copa do Brasil, final de Copa do Brasil também. Então, um Atlético que, nas últimas temporadas, principalmente depois de 2018, é um dos principais clubes do futebol brasileiro quando o assunto são as Copas. E em 2024, volto a dizer, foi o campo que levou a gente para as Copas. O torcedor do Atlético, os jogadores do Atlético, a diretoria do Atlético, queria priorizar o Campeonato Brasileiro. Só que o Atlético se mostrou, primeiro de tudo, inconstante o suficiente para a gente ter a noção que o clube conseguiria competir por 38 rodadas, que o clube conseguiria competir no mais alto nível contra times que tem mais elenco, tem mais investimento, tem mais força. E eu acho que talvez seja isso que incomode o torcedor do Atlético, que ele quer ver o clube competindo em cenários que ainda são muito distantes, só que as limitações, elas fazem o Atlético perder um ponto aqui, um ponto ali, um ponto lá, e no final das contas fica tudo muito difícil de você recuperar depois. E eu acho que o Atlético tem um detalhe muito significativo nesse ano como um todo, que é uma sequência de trabalhos ruins de treinador. Hoje a gente viu alguns torcedores na live comentando a sensação que eu tenho. O Atlético perdeu muito tempo com o trabalho do Osório, e o Atlético perdeu muito tempo apostando no Cuca. Perdeu muito tempo em relação a projeto, perdeu muito tempo em relação à herança tática que esses caras não deixaram, perdeu muito tempo em relação à identidade do time. Então, o tempo que o Atlético perdeu com o Cuca, podemos dizer assim, e com o Osório também, poderia ser um momento que o Atlético estivesse mais pronto, fosse um clube coletivamente mais concreto, para aí sim você entrar no Campeonato Brasileiro com um time que conseguisse controlar mais os detalhes para que a gente não perdesse esses pontos, e aí sim a gente estivesse numa posição mais confortável. Porque a gente começa aquela conta de toda temporada, e se o Atlético não tivesse perdido aquele ponto, e se o Atlético não tivesse perdido aquele ponto, e se o Atlético não tivesse perdido aqueles pontos, o Atlético poderia estar brigando. Porque o Atlético até agora, ele mostrou contra os adversários de maior nível do Campeonato Brasileiro que ele conseguiria competir. O grande ponto é que o nível de competitividade do Atlético, em muitos momentos, não foi acompanhado do nível de pontuação que o Atlético teve. Volto a dizer, aquela sequência contra o Flamengo, o Botafogo e o Corinthians, se o Atlético faz aqueles seis pontos, eu duvido que o Atlético teria perdido pontos para a Bahia, para São Paulo, porque a narrativa do campeonato ficou muito afetada. Ah, Thiago, mas por que o Atlético consegue competir nas Copas e não consegue competir no Brasileiro? Eu acho que o jogo de Copa, ele incendeia mais o time do Atlético, num período que o time do Atlético consegue aguentar. O time do Atlético, ele consegue pegar um Flamengo e aguentar por 180 minutos. O time do Atlético consegue pegar um Palmeiras e aguentar por 180 minutos. O time do Atlético consegue pegar um São Paulo e aguentar por 180 minutos. Isso que eu estou pegando os melhores times do Brasil. Por quê? Porque o time vai entrar mais concentrado, o time vai entrar fisicamente mais disposto, o time vai querer jogar esse jogo grande. Isso faz muita diferença. As Copas, elas têm um peso especial para o Atlético porque as Copas despertam esse sentimento diferente. E desculpa, é muito difícil você ter 38 rodadas de uma motivação lá em cima. E o Atlético precisa competir nessa motivação no nível mais alto. Porque, tecnicamente, ainda falta para você se equiparar às principais equipes. Então, o Flamengo entregando 70% e o Atlético entregando 70% são de níveis diferentes. São de capacidade de pontuar diferente. Mas nas Copas, quando o Flamengo pode entregar 80% e o Atlético 120%, aí a gente consegue competir. E, cara, contra o Serro, contra o Ipiranga, deu para sentir um espírito diferente do Atlético para esses jogos eliminatórios? Deu para sentir um aspecto diferente no Atlético de competir mais, de lutar mais, de querer jogar mais, de ter um pouquinho mais de espírito. Eu não sei até onde o Atlético vai, nem na Copa do Brasil, nem na Copa Sul-Americana. Mas eu consigo perceber dentro de campo uma disposição diferente. E isso influencia até onde o Atlético vai poder competir, contra quem o Atlético vai poder competir, a constância que o Atlético vai poder competir. Porque uma coisa é você competir por 38 rodadas, outra coisa é você competir a cada duas semanas, a cada três semanas, no mais alto nível, você vai se preparando mentalmente para isso. Você vai se preparando mentalmente para ter esse nível de entrega na concepção mais alta. Me lembra muito uma declaração do Abel Ferreira, em 2021, o Palmeiras não foi campeão brasileiro, foi o Atlético Mineiro. E o Abel Ferreira, ele deixa muito claro que o ponto que ele se classifica do Galo na semifinal da Libertadores até o ponto que ele ganha do Flamengo na final da Libertadores, é um período, isso o Palmeiras, um dos times de mais investimento no futebol brasileiro. É um período que o Palmeiras se dedica exclusivamente para o jogo. Existe uma preparação mental, uma preparação tática, uma preparação exclusiva para a final da Libertadores. Algo que inclusive o Atlético deveria ter feito em 2022 e não conseguiu fazer. Mas é isso que eu quero trazer para vocês. a gente está com essa cabeça de acabou passar do cerro, o Atlético já tem que estar pensando no Bragantino, para depois estar pensando no Bragantino de novo, para depois estar pensando no Belgrano. Esses são jogos que, cara, exigem muito de você. Esses são jogos que, se você for mais ou menos, você não vai ter nenhum retorno. Sabe? Então, assim, é um cenário que o Atlético tem um bom time. O Atlético tem uma boa estrutura, o Atlético tem boas cinco substituições. O Atlético hoje tem condição de brigar pelas Copas. E, óbvio, um trabalho que vai se desenvolvendo. A atuação contra o cerro entrega uma perspectiva que, na semana que vem, contra o Bragantino, a gente pode estar melhor. E depois, contra o Bragantino, a gente pode estar melhor de novo. E depois, contra o Belgrano, a gente pode estar melhor de novo. O grande ponto é que esse intervalo permite essa melhora. No Campeonato Brasileiro, é um jogo atrás do outro. Então, não tem tempo de você melhorar. Ou até tem. Mas você vai melhorando conforme os jogos vão passando. E não que o Atlético tenha que abandonar o Campeonato Brasileiro. Óbvio que o Atlético não tenha que abandonar o Campeonato Brasileiro para não acontecer o que aconteceu em 2021 e, em algum momento, o Campeonato Brasileiro ficar tenso. A gente tem que pontuar, fazer nossos 20, 25 pontos aí no retorno, ficar tranquilo. E eu acredito que apostar tudo nas Copas. Ah, Tiago, mas se a gente conseguir ficar ali perto do G6, 10, 7, 10, 8, maravilhoso. Maravilhoso, incrível. Se a gente consegue uma classificação para Libertadores, pré-Libertadores via Campeonato Brasileiro, ninguém vai reclamar. Mas eu acho que o patamar que o Atlético chegou, o Atlético tem que pensar em taça. E não é porque a gente passou do Serro por Tenho que eu estou mudando esse meu discurso. Meu discurso sempre foi esse, que o Atlético tem condição e desde o começo da temporada sempre teve de brigar por título. O grande ponto é que o que a gente está vendo agora tinha que ter sido feito em janeiro. Então o Atlético ele corre contra o tempo, o tempo é um grande inimigo, a confusão que o clube vive hoje é um grande inimigo, os adversários são um grande inimigo, mas hoje o Atlético tem um trabalho mais sólido do Varim, os jogadores comprando essa ideia do trabalho e cara, que a torcida também abraça. que a torcida também abraça. Porque eu volto a dizer, o Atlético hoje é time para pensar em taça, não para pensar em vaga. Isso é muito importante na mentalidade do clube. Valeu, pessoal? Tamo junto e é nóis.